Em Parnaíba, lá no litoral, aqui no litoral do nosso estado, muitas pessoas se reúnem em torno do aeroporto da cidade para observar a chegada e a saída dos aviões, é isso mesmo. Principalmente nos sinais de semana, um aglomerado de observadores de todas as idades vão até o local. Que história bacana, me conta aí, Verônica. Uma estrada de chão batido se tornou o lugar ideal para uma plateia formada por parnaibanos apaixonados por aviação. Todas as vezes que um avião pousa no aeroporto internacional de Parnaíba, é certo que haverá uma plateia à espera. Para a gente é uma satisfação imensa estar aqui sempre na cabeceira da pista 1 ao 0, aqui do aeroporto prefeito Dr. João Silva Filho. E hoje estamos aqui para a chegada desse avião tão maravilhoso que é o Pato Donald. Era uma estrada de chão, bem nos fundos do aeroporto internacional de Parnaíba, que tem se tornado um dos pointes dos parnaibanos de forma gratuita, principalmente aos fins de semana, aos domingos. É que muita gente se aglomera numa estrada de chão, que passa nos fundos do aeroporto para esperar o pouso dos aviões aos domingos. E se ele for temático, a aglomeração de pessoas é ainda maior. No último fim de semana, uma aeronave temática com o personagem da Disney pousou o Pato Donald. A aeronave faz parte de uma campanha da Disney junto à empresa aérea que opera no litoral. E foi responsável por levar gente de todas as idades só para observar. Eu amei porque já é a segunda vez que veem aviões assim da Disney. E eu gosto de ver aviões diferentes, modificados com pintura, adesivos. Eu gosto de muitas cores, cores coloridas. Aí eu amo ver aviões. Quando eles descem por ali, eu gosto de ver eles passando. Você sempre vê os aviões? É quase todo domingo. É muito difícil eu não ver. A gente está fazendo a expansão do aeroporto, do terminal de passageiros, para melhor poder atender vocês. Aqui em cima a gente tem um projeto incrível para ser feito, da parte de restaurantes, colocar mais lojas, para poder ter o que essas pessoas virem realmente fazer. A gente quer que seja um foco atrativo, de mais um entretenimento para a cidade e lazer para todo mundo. Porque viralizou essa questão dos aviões temáticos. E nós estamos muito felizes de ver o aeroporto tão cheio de vida, com tanta gente. Essa história de paixão por aviação não começou agora. Já faz muito tempo que ela se mantém viva na cidade de Parnaíba. São os spotters, os observadores de aviões. O hobby em Parnaíba tem levado pessoas a se organizarem. Hoje existe inclusive um grupo formado por 10 pessoas que sempre estão ali a postos em busca dos melhores ângulos, sejam eles na estrada de chão ou ali mais perto, em um espaço dentro do aeroporto. Começou desde pequeno, porque eu vinha para cá e o papai vinha. Nós vinha tudo de ver, começou a ver a aviação, aí começamos a nos apaixonar, entendeu? Aí começamos a fazer o grupo, como hoje nós temos o grupo dos spotters de Parnaíba. E a gente estamos aqui todo domingo, quarta, estamos aqui fazendo os registros, e para a gente isso daqui é algo que tem preço, entendeu? É muito bom isso daqui para nós. A gente faz com toda a morte, não ganha nada, entendeu? Faz voo no Taramé. Olha só que legal, né? E eu já dei uma pesquisada aí que não foi só a aeronave do Pato Dono, chegou do Mickey, da Minnie. É um verdadeiro espetáculo, né? É muito bacana essas pessoas que vão até o aeroporto para ver, né? De perto um avião. Muitas das vezes, nenhuma dessas, algumas dessas pessoas nem teve acesso à parte interna, nunca andou de avião. Então, imagino só que é uma alegria de todas as idades. Deu para ver aí criançadas, pessoas mais adultas, idosos. É muito bacana.